Fala pessoas, buenas, eu sou o Tato E eu sou o Robinho Sejam muito bem-vindos ao canal Showtime Aqui onde hoje iremos apresentar um suicídio alcoólico duplo Porque o bagulho é louco, vamos lá Aqui é foda O bagulho é louco, então puxa a vinheta que é nóis Então vamos começar essa palhaçada aqui Mas primeiro a gente quer dar um aviso pra vocês Vocês devem estar achando estranho Esse vídeo está saindo numa terça-feira Sim, é estranho, a gente não costuma postar de terça Mas agora a gente posta É isso mesmo, meu bolho Hoje é suicídio alcoólico duplo Porque agora tem vídeo em dobro pra vocês Vídeo duas vezes por semana Isso aí, vocês pediram, nós atendemos E vamos começar com essa porra Então é isso aí, vamos começar com essa porra Então é isso aí, vamos começar com essa porra Porém, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar aqui um bombe chamado Leprechaun É o bombe que a gente já ensinou em outro vídeo Onde que eles clicam aqui, Robinho? Clica aqui Clica aqui e vocês vão aprender a fazer Então a gente não vai ensinar a fazer nesses Nesses é só pra beber Só pra beber Fudeu É, fudeu Se fudeu Então ligado que esse vai ser Até porque, ó Leprechaun, ele é forte Ele é forte Tá no nosso nível Não chega nem perto Né? Então, vão ser dois Agora é tudo em dobro nessa porra É isso aí, nós vamos tomar Dois bombes cada um Por quê? Porque sim, Zecau Porque sim, não é resposta Porque agora tem dois vídeos por semana, gente Sim, é isso aí Dois bombes pra comemorar os dois vídeos por semana Ah, eu tô enrolando porque eu tô com medo, cara Eu posso pedir ajuda dos universitários, sei lá Porra, já diz que os universitários hoje em dia Eu acho que é pra caralho Então vamos lá, vamos parar de enrolar Porque a gente tá enrolando porque a gente tá chagaço Mas a gente consegue Vamos lá, a gente brinda o primeiro chat É o seguinte, é só explicando O que que tem aqui? O que que a gente tá bebendo? Aqui tem whisky irlandês nesse copinho de cima No copo de dentro desse copo maiorzão aqui A gente tem curaçal blue e vodka Sim Na parte de fora a gente tem suco de laranja Com tequila e xarope de banana De banana, né? É Muito bom É, pesado Então, é isso aí Vamos brindar o primeiro copo Vamos lá Saúde pra nós Saúde pra nós Saúde pra nós E aí Ai que paciência Olha a minha Tô chorando já? Tá O que que a gente vai beber? Não sei, sei que eu vou dormir no sofá hoje Tá fudido Tá fudido Vamos lá, o que que a gente pode beber? Vamos pegar uma bebida aleatória Se eu olhar pro Speed Ray e pegar uma bebida e colocar no copo Ah, mas eu já sei a ordem aqui Tá, verdade Então É, eu acho legal O Vini podia pegar aí pra vir pegar Vem, Vini Pra trás Dá espaço aí pro Vini Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Dá pra vir pra você na verdade Sirva aí Sirva nos Qualquer coisa É É, é bom fazer igual Vai, vai, vai Vamos pagar nois Vamos pagar nois Boa Me fudeu, ué Me fudeu, cara Olha isso Completo Completo os dois Ah, que eu sei Só porque eu amo tequila, Vini Isso aí É, isso não Ambos odiamos tequila Então, beleza Comemoração aos 2.500 inscritos A eles A eles Ó, é o seguinte Se você olhar aqui embaixo E a gente não tiver com 2.500 inscritos O que você vai fazer? Você vai ajudar a gente a chegar lá Vai Né? Depois dessa Mas tem que ajudar Tem que ajudar Meu Deus Se não ajudar, mano Show aqui Nossa, tá louco, mano Vai se foder Ó, então é isso aí Você vai lá Você vai se inscrever no canal Você vai dar like nesse vídeo Você vai compartilhar pros seus amigos E fala pro canal Showtime vai da hora Sim E é pra fazer mesmo É isso aí Pra fazer Porque quando a gente chegar A 3.000 inscritos A gente faz alguma coisa Loucura E beber pra caralho 3.000 inscritos A gente pode deixar Por conta deles Por conta de vocês Vocês viram Que como faz Quando a gente alcançar 3.000 inscritos Manda pra gente Deixa nos comentários É isso aí? É isso aí Então eu acho que é isso aí É melhor a gente E vomitar logo É, não Mentira Não vamos vomitar logo Mas vamos dormir Porque dia em dia Depois de beber Não dá Então É Então vamos ver É isso aí Eu não entendi o que ele falou Eu não entendi o que ele falou Então é isso aí Muito obrigado por terem assistido Façam o que eu falei Se inscrevam Compartilhem Dêem like E ajudem a gente aí Né? Por favor Então valeu Falou Saúde 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 Saúde